Bom, o vídeo vai ficar meio longo, mas... Só pra vocês terem a noção do que tem que fazer, tá ligado? Pra não vir também ninguém falando que eu não expliquei certo, que expliquei tudo errado. Dá uma passadinha na descrição do vídeo, se inscreve no canal dos parceiros e é nóis, falou! Fala galerinha do YouTube, beleza com vocês, mano? Coringa aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Pô, tá muito frio aqui em São Paulo, velho. Não sei se sou eu que sofri escurento com esses bagulhos de frio. Ou sei lá. Eu vou ensinar hoje aqui pra vocês como fazer o bug dos bols com 4 jogadores. Apenas 4. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, galera. Primeiro de tudo. Eu vou ensinar devagarzinho, porque no vídeo anterior, teve alguns comentários que... O pessoal não tava conseguindo fazer, teve uns que falou assim que o vídeo tava uma merda. E blá, 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 blá. É... Eu vou fazer o vídeo aqui um pouquinho devagar, explicando melhor pra vocês. E vamos lá. Primeiro passo, vocês vai ter que ir aqui em Custom Games, tá bom? Custom Games. Bom, o meu jogo, o meu jogo já tá editado. Eu vou pegar ele e vou mostrar pra vocês como edita, beleza? Tá. Eu vou aqui no meu canal do jogador, pegar o meu jogo. Se o jogo de vocês já tiver criado, já fica mais fácil. Mas pra quem não tem jogo criado, eu vou ensinar a criar, beleza? Eu vou pegar o... Esse jogo aqui. Beleza. Vai tá assim, pá. Não entra, cara. É... Bom, aqui em Custom Games, vocês vão editar o mapa. Esses dias eu tava jogando o... O bug. Eu tava fazendo o bug. E tipo, é... Dá pra você jogar em qualquer um mapa. Qualquer um mapa. Se você quer pegar... Longshot, essa cita. O melhor mapa que eu indico pra vocês é o Turbine. Turbine e o... Deixa eu ver aqui, peraí. Turbine e o... Aqui, Slums. Slums, sei lá. Esses dois mapas é uma belezura pra você pegar longshot. Agora, é... O Rick Jack é muito foda, cara. Esse daqui é muito foda, esse mapa. Pra vocês que tão acostumados só fazendo o que tal, o que tal. Tenta mudar um pouco de o... O mapa, pra ficar mais da hora, tá ligado? Pra curtir com a galera. E aqui, em modo de jogo. Vocês colocam Demolition. Demolition. Dá pra vocês colocar também... Captura Bandeira. Mas eu não... Não aconselho muito não, porque... Como eu não vou ensinar vocês a... É... Editar o... Captura Bandeira. Eu vou ensinar vocês a... A editar o Demolition. Beleza? Vocês cliquem em Demolition. Pronto. Aqui, de editar regras dos jogos. Personalizar, sei lá. Deixa no mínimo... No mínimo... Seis minutos. No máximo seis minutos. No mínimo cinco. Passando disso, não conta. Tá bom? No meu caso, eu vou deixar uma rodada. Tá? E aqui, em... Demolition... Set... Tugs... Set... Set... Twins... Sei lá. É... Eu deixei pra armar a bomba em 2.5 minutos. Beleza? Plantar a bomba 8 minutos. É... Desarmar a bomba 10 segundos. É... Estatime 5 segundos. Pá pá pá. Overtime limite 20 minutos. Pausem o vídeo. Façam com calma. Que é nóis. É... Aqui, em general... É... Set... 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 Twins... Sei lá. Aqui é a pontuação, cara. Aqui é a pontuação. Scorestreaks. É a pontuação. Bom... Eu aconselho vocês a deixar desativado. Desativado. Porque... Pra não virar uma bagunça, tá ligado? Todo mundo pegando o Air Dog. Pegando a aeronave. Esse bagulho cansa, velho. E tipo, você não mata muito os bots. Quem vai matar os bots é os caras que tá na aeronave. Pá. O Air Dog, tá ligado? Então eu aconselho vocês a não... Não deixar. Beleza? É... Que o... Cana que é a última cana... É... Última cana não. Quando você morre... Aparece a cana. Que o cara te matou, tá ligado? Eu gosto de deixar off. E mini mapa, cara. Sempre deixem constante. Constante pra ficar mais fácil, beleza? Aqui eu deixei um segundo e um segundo. Beleza? É... Vamos lá. Spawn... Aqui eu não editei nada. Nada, nada. E aqui em Health and Damage, sei lá. Eu não sei falar inglês. Não sei falar inglês, tá? Sei lá. Essa é a opçãozinha aqui, ó. Quarta... A vida você deixa 30%, tá? O que eu aconselho, porque é... Tipo, pra você matar os botes mais rápido, tal. É... Aqui é Headshot. Bom, eu gosto muito de deixar Headshot, mas... Como o povo não gosta, eu acabo desativando, tá bom? É... Aí vai do gosto de cada um. Aqui em Custom Classes, vocês podem deixar 17. Deixa 17. E vamos lá. Nessa primeira aqui, na primária, vocês bloqueiam tudo. Pode bloquear, pode bloquear. Bloqueia tudo, 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 tudo. Se você não bloquear, os botes vai nascer tudo com arma, tá ligado? E tipo, tem alguns botes que nascem... Que nascem com arma. Tem alguns que pegam algumas armas do chão e matam, tá ligado? É normal. Normal. É... E aqui na segunda aqui, bloqueia tudo também. Bloqueia tudo, bloqueia tudo. Bloqueia tudo. Aqui não precisa bloquear, porque são os Perks, tá ligado? E aqui em... Em Letals, vocês bloqueiam... Pode bloquear tudo. Pode bloquear tudo também. Eu não vou desbloquear o C4. Aí vai do gosto de cada um, tá bom? É... Aqui as táticas, se vocês quiserem bloquear também. Bloqueia, aí vai do gosto de cada um. E... E... E aqui em... Prest... Prest Classe, é... Great Classe, sei lá. Aqui dá pra vocês apertar quadrado e editar a classe de vocês. Rename. É... É... Limpar tudo. Bom, as minhas classes tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. E um exemplo. Você que é host. Você é o host da partida. Porra, Cônica. Como que eu sei que eu sou host da partida? Quando eu tiver essas opções aí, ó. Start Max, Setup Game, Setup Boots. Quando eu tiver essas opções, você é o host. Tá? É... Quando você é o host. Beleza. O cara pede... É... Pô, edita uma... Coloca essa classe aqui pra mim. Aí você vem aqui, ó. Setup Game. Edit... Editar os bagulho lá do jogo. Vem aqui, Prest Classes. E coloca a arma que o... Que o seu amiguinho tá pedindo, tá ligado? Nunca clique em Create Classes, velho. Nunca, velho. Nunca clique em Create Classes. Senão... O play de vocês trava, tá ligado? Trava automaticamente. É... Bom... Aqui tudo aqui é editado. Vocês vão apertar quadrado. 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 Caralho. Ih. No. No. Aqui. É. Aperta quadrado. Eu não vou salvar porque eu já tenho. Tá? Eu não vou salvar porque eu já tenho. Mas vocês salvem aí. Coloca... Não coloca Demolition. Não coloca Demolition. Coloca um nome aí que vocês vão poder identificar nos próximos jogos, tá ligado? E seus amigos também. O jogo demora de... Pera aí. De 5... De... 5 minutos pra salvar. Deu 5 minutos? Salvou o jogo. Já era. Aqui. Vocês vão iniciar a partida. Não precisa colocar Bolts, tá? Não precisa colocar nenhum Bolts. Só inicia a partida. Assim que iniciar a partida. Vocês podem... É... Pode... Dá... Pode ir... É... Buguei. Vocês podem... Como se fala? Ah! Caralho! Sai da partida. Pronto. Sai da partida. Ó. Começou. Opa. Aí, ó. Pode sair. Saiu da partida? Beleza. Eu esbarrei no seu olhar. Bom. É... Beleza. Isso foi o primeiro passo. Isso foi o primeiro passo. Beleza? Vamos agora pro segundo passo. O que vocês vão fazer agora? Segundo passo. Vocês vão... É... Vocês vão ter que ter um amigo, certo? O seu amigo vai ter que... É... Entrar aqui. Encontra todos. Entrou em Fiforal? Ou... Vai lá em Fiforal lá. E me convida. É... Os seus amigos vai ter que ir em Fiforal. Entrou em Fiforal? Pede pra eles convidar você. Beleza? Entrou em Fiforal junto com ele? Assim que a partida começar, vocês matam três. Mata três. E seu amigo também. Mata três. E vocês podem sair da partida. Beleza? Eu vou mostrar aqui passo a passo. Beleza? Pra não ter nenhum... Ninguém falando que não conseguiu. Porque a explicação tava bosta. Pá. Então é isso. Vamos lá. Vamos lá. Bom. Já falei pra um amigo em Fiforal e me chamar? Aí. Pronto. Não. Não. É outro. É... Ele vai ter que ir em Fiforal e me chamar. Pronto. Esse cara não tá te ver em Fiforal. Aí. Pronto. Chamou. Dejoi nele. Oh, Rafael. Galera. Eu não entendo que eu consigo fazer o bug sempre de noite, tá ligado? De noite. Porque de noite... Pronto. Entrou em Fiforal. Seu amigo te chamou? Vamos lá. Eu não entendo que eu costumo fazer o bug de noite, ligado? Porque meu boi te aguenta. De noite. Dejoi não aguenta muito. De noite aguenta. Vamos lá. Entrou em Fiforal. Mata três e sai. Oh, a minha amiga tá muito rápido. Pô, mano. Tem que tomar um carro aqui, velho. Não tá fazendo nada, mano. Merda. Pô, você tá no camper, mano. Não, eu sou lixo. Só mais um. Só mais um. Pronto. Matou três. Pode sair. Pode sair. Matou três. Pode sair. Cadê o maluco? É, aqui. Pô, mano. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Agora, o segredo tá aqui. Você pede pros seus amigos ficarem em party. Em parte, em grupo. Quem tiver com o jogo em português é em grupo. E quem tiver com o jogo em inglês é em party. Vocês vêm clicar em X aqui. Lão parte. Clicar com X. Clicou com X? Beleza. Em cima do crate game, vocês vão apertar triângulo. Ó. Triângulo. Apertou triângulo? Vocês vão dar... Vocês vão fazer o bug em cima do jogador que tá em parte. Que é os seus amigos. Claro. Pra fazer o bug, eu vou deixar no jeito muito fácil pra vocês, cara. É, ó. Em vez de você apertar o quadrado, né? Que é pra entrar no grupo do seu amigo. E apertar o X, o pra cima e o bola. Vocês só vão apertar o X e o bola. Bem rápido, tá ligado? Em vez de você apertar o X pra cima e bola, vocês vão apertar só o X e bola. Ó. Vou tentar fazer aqui com a mão pra vocês verem. Quadrado pra dar join. Pera aí. Pô, não vou conseguir. Eu vou fazer é desse jeito. Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Cara, tá muito rápido. Foi, mas só que... Pra você ver que foi, tem que aparecer seu prestígio. Seu level e uma bolinha lá do outro lado. Aí, ó. Tipo assim. E tem que dar pra apertar triângulo. Aí você convida seus amigos. Quatro pessoas, tá? Quatro pessoas. Olha lá, ó. Apareceu meu level. Meu prestígio. No caso... É, meu último prestígio. Não apareceu o level porque eu já tô no último prestígio. E apareceu zero e uma lá na frente. É, aí. Eu vou fechar aqui a sala. Eu vou deixar a sala no máximo pra quatro, tá bom? E aqui, agora, eu vou chamar os meus amigos. É, sempre que você fazer o bug dos bolos, você tiver um headset. Nunca vai... Se não vai conseguir... Seus amigos não vão conseguir te ouvir, beleza? Porque vai ficar bugado. É, eu vou tentar fazer o vídeo completo, tá ligado? Completo. É... Não vou cortar. Depois que vi uns cara, tá ligado? Vi uns quatro jogadores, não vou cortar. Eu vou tentar... Tentar ir, tá ligado? Tomara que meu rosto não caia. Pronto. Aí, ó. Quatro jogadores. Bugou com quatro, tá vendo? Espero que meu rosto não caia. Ó, como vocês podem ver, quatro jogadores. Sempre. Quando der dois times, vocês sempre vão encerrar a partida. Beleza? Aconteceu isso por quê? Porque meu jogo não tava editado. Porque eu não coloquei no canal do jogador. E não peguei o jogo que eu editei, tá ligado? Aquele lá no começo do vídeo. Que eu não editei, tá ligado? Por isso que deu dois times. Sempre quando o seu jogo tiver errado, sempre vai dar dois times. Nunca vai dar só um time, tá ligado? Quando o seu jogo tiver certinho, aí sempre vai dar só um time. E você coloca os boots. Bom, você vem aqui no Play Channel, ó. Coringa, Play Channel. Vem aqui, Custom Games. E coloca o jogo que você salvou. No caso, é o meu quatro. Mas só que eu vou colocar um. Sei lá, o dois. Pode pás. Aqui, em boots, já coloca nove. E abaixa a... O coisa. E aqui em mapa, você coloca no que tal. Beleza? Indite e editar jogo. Vou colocar aqui cinco minutos. Seis minutos no máximo. E aqui eu vou... Só confirmar. Headshot. Não. Porque... Se alguém pedir, eu coloco, tá ligado? E aqui tá minhas classes. Coringa, como que eu sei que deu certo? Porque tá todo no mesmo time, tá vendo? Tá tudo azulzinho. Ó, saiu um. Saiu um. Não pode. Bom, vamos lá. Vou pegar um outro jogo. Deixa eu ver. Vou pegar o jogo... Barra um. Vamos ver o que nós temos nele. Sempre que vocês pegam o jogo, sempre edita os boots, tá? Sempre. Primeiro edita os boots, cara. Pra não esquecer, os boots e os mapas. Tipo, pega o jogo do Play Channel, edita os boots e os mapas. Sempre, sempre. Depois você edita as classes e os bagulho. Pô, o cara clicou em classes, velho. Que tardado. Não pode clicar em classes. Por isso que eu falo. Não clica em classes. Não clica em classes, velho. Tá. Bom, eu vou explicar pra vocês aqui a única medalha que não conta. Que não conta. Não conta mesmo. Essa Skulls. 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 Sei lá. Skulls. Aqui. Não conta. Ela não conta. Todas aqui contam. Todas. Todas aqui, ó. Menos essa Skulls. Sei lá. Menos ela. Não pega. Não conta ela. Sanguinário, tá? Isso daqui é só em modo normal. Pronto. Tudo certinho. Uma rodada. Um minuto. Plantar a bomba. Um minuto. Os caras tudo certinho já chegou. Vamos lá. Vamos lá. Bom, o vídeo vai ficar meio longo, mas... Só pra vocês terem a noção do que tem que fazer, tá ligado? Pra não vir também ninguém falando que eu não expliquei certo. Que expliquei tudo errado. Aí tá o vídeo. Tá? Vamos lá. É, galera. É... Minha segunda conta. Como eu... Eu tornei um clã. O clã tá recrutando, tá ligado? Porque não tem muita pessoa no clã. Tem só eu e o líder. O nome do clã é... Que lua. Que lua, sei lá. Que lua. Tudo junto. Tudo junto. Bom, tá recrutando. Se vocês quiserem entrar no clã. Eu vou deixar o... Comentem. Divulguem com os amigos. Pra geral saber que dá pra fazer bug dos golpes com 4 jogadores. É... É... E é isso. Vou deixar o... Se vocês quiserem fazer parceria comigo. Pra sempre no final do vídeo ou no começo do vídeo eu estar falando o nome de vocês. Vocês... Vocês mandam uma mensagem ou no Whatsapp aí. Sei lá. Tanto faz. E é isso. Se vocês gostou do vídeo. Deixa seu like. Compartilha. Comenta. Falou. É nóis.